e o oi não sei vou vazar esse número aqui grandão velho mas eu porra como é que eu meti essa para cima de mim mano tá achando que eu sou porra Oi o chat vou mostrar o bagulho aqui para vocês conheçam o Nelson alguém escorregou Olha o Nelson Explica a história do Nelson Nelson, o que acontece? Vou fazer mais um vídeo do Laguinho E aí eu vou apresentar o Nelson Porque o Nelson tá morando lá no Laguinho E o Nelson apareceu semana passada aqui E a gente ficou sabendo a história do Nelson O Nelson Veio lá do... O que que acontece? Um quarteirão lá embaixo tem um rio Um riozinho E é cheio de pato, uma reca Porra toda lá, parreco Porra toda E o Nelson veio fugido de lá Porque apareceu uns cachorros Que entrou dentro do condomínio, matou oito pato Matou oito pato O Nelson subiu pela viela Que tem ali Subiu o quarteirão e veio parar aqui em casa No entanto, quando ele chegou Ele tava sangrando aqui acima, né? Acho que ele caiu na porrada com os cachorros, tá ligado? E meu pai falou que ele entrou por ali Pelo negócio ali da nascente Pelo lugar da nascente E ele veio com a asinha aberta assim, mano Pedindo socorro Tu acredita numa porra dessa? Aí meu pai foi e pegou ele no colo O Nelson Ele trouxe aqui pra casa Os cachorros ficaram doidos com ele Veio fugido, mano Olha a chacina de pato que teve lá embaixo Mano, essas paradas só acontecem comigo, velho Essas histórias Eu tô com um pato refugiado dentro de casa É mole, velho Ele pretende voltar a voar Mano, acho que ele não quer sair daqui não Porque, ó, faz uma semana É, faz uma semana que o Nelson tá aqui já O Nelson apareceu aqui quarta passada Quarta passada, faz uma semana Aí o que acontece? O Nelson ficou vibrante dentro de casa O Nelson ficou cozinho Aí depois tentou se adaptar ali na piscina Não curtiu a piscina por causa do cloro, né? Mas quando ele viu o laguinho Fudeu, usa o campeão O Nelson ficou no laguinho No esquema Aí a gente começou a dar pão pra ele Mas descobrimos que pão faz mal Paramos com o pão, cortamos Jeta do Nelson agora é milho Milhozinho Mas eu não curto muito milho, não E o alfacezinho, porra Hoje estourou no alface, Nelson Vamos comprar um esquilo de alface aí Será que pode, mano? E por que, Nelson? Por causa do G Nelson do... O nome não é Nelson, mãe É Gelson O pato do irmão do Jorel É Gelson Vamos mudar o nome dele, mano Pra Gelson Vamos botar o nome dele de Gelson Eu acho que Gelson é mais da hora Tem que falar com meu pai, então Meu pai chama ele de Nelson Nelson tá melhor O chat tá falando O nome do irmão do pato do Jorel É Gersonel Gersonel É isso, mano Gersonel Caralho Ah, mas é esse nome aí Vamos manter Nelson Então Fica o Nelson Fica o Nelson mesmo Mas ele lembra muito O pato do irmão do Jorel Não lembra? Nelson combina Então Eu acho que Nelson vai começar A exterminar as aranhas aqui, mano Nelson, ele veio assim De Deus Entendeu? Deus mandou Nelson Ontem, inclusive, tinha uma aranha gigantesca Lá, a Bruna me mandou foto Pelo amor de Deus, mano Tamanho de uma panela, chat De impressão? Mora, eu não sou, não Fala com essas aranhas TAM há água TAMF E aí TAMF TAMF